Olá! Conectando você à informação, hoje estou aqui na cidade de Matosinhos e vamos conhecer juntos o Memorial da Estação. Hoje eu estou ao lado de Francisco Sérgio, ele que é professor de História aqui na cidade de Matosinhos e coordenador do Memorial da Estação aqui da cidade. Ele vai contar para a gente como tudo surgiu, como ele veio, como ele se tornou coordenador daqui do Memorial e sobre todas essas histórias, que são muitas. A gente está aqui no museu a partir de 1º de fevereiro de 2024, mas esse Memorial foi fundado em março de 1922 e conta a história do município de Matosinhos, desde os seus primórdios, através de imagens registradas nas paredes e conta a história do município e da ferrovia, que chegou em 1895, onde toda a cidade foi, acreditou ter o crescimento a partir do bairro Estação, que é onde nós estamos nesse momento. E como surgiu esse convite para ser o coordenador aqui desse museu? Surgiu a oportunidade, através do convite da Secretaria Municipal de Educação e da Prefeita Zélia, que me convidou. E eu aceitei e estou aqui, a partir desse momento, coordenando e aceitando todas as visitas das pessoas que vêm e dos alunos da Rede Municipal de Ensino. É o senhor que conta tudo o que acontece, todas as imagens, e aí você faz esse trajeto, que é o trajeto que a gente vai fazer agora para você aí de casa também conhecer sobre a história de Matosinhos. Nós estamos aqui diante das peças da antiga ferrovia de Matosinhos, onde nós temos uma balança em que tudo que era transportado ou recebido para o município era através dessas balanças. Nós temos aqui adiante um staff. Esse staff é um equipamento que fazia de forma manual a condução dos trens, ou para que ele se estacionasse, ou se ele fizesse o caminho do seu tráfego normal. Mais adiante, nós temos um carimbador de bilhetes, juntamente com o sino. Até hoje, todas as locomotivas têm um sino para comunicar a sua partida e chegada. Nós temos aqui uma homenagem ao senhor Lelé do Boi da Manta. Ele foi um personagem muito importante da nossa história, quando ele saía todas as festividades de pré-carnaval na cidade de Matosinhos. Foram mais de 30 anos saindo com o Boi da Manta do Lelé, em que vocês podem ver essa cortina, retrata o Boi da Manta com suas fitas e encantando as crianças nas noites de pré-carnaval matosinhense. Temos também figuras ilustres, como Agripa Vasconcelos, autor de Dona Beija. Ele é natural da cidade de Matosinhos. E, enfim, a partir de 1895, em 31 de agosto, Matosinhos ganha novo alento no bairro Estação, com a chegada da ferrovia. Essa ferrovia, então, vem trazer novo foco para o município. Aqui nós estamos na sala que retrata a origem do bairro Estação, a partir da edificação da Estação, esse prédio que aqui estamos, e todas as dimensões ao seu entorno. Nós temos o casarão das irmãs Vieira, a casa de Caio Martins, também herói do escotismo brasileiro, natural de Matosinhos. E temos também os casarões, que ainda estão aí. E, diante desse equipamento aqui, nós temos aqui um jogo pedagógico para as crianças, porque nós atendemos todos os alunos da rede municipal, estadual e particular de ensino para as visitas a esse memorial. E, ainda, do outro lado, nós vamos ter o acervo, que é sobre documentos da antiga ferrovia, o último agente de estação, que foi o Celso Fonseca, em que a família doou, gentilmente, todo o acervo dele para ficar aqui nesse memorial. E, por fim, nós temos as bandeirolas, que toda a cidade foi edificada através de uma igreja principal. Então, as festas religiosas, a religiosidade de Matosinhos também sempre presente nas quermesses. Aqui nós estamos na sala que conta a história da personagem da nossa Matosinhos, que é a Neide Pereira. Ela nasceu em 23 de novembro de 1934, faleceu em 19 de julho de 1997. Mas ela era o que nós temos hoje de rede social. Ela era uma pessoa extremamente engajada culturalmente, religiosamente e também politicamente, presente nos eventos da cidade, como o 7 de setembro. Enfim, participou ativamente das nossas festividades que ela mesma organizava. E aqui também nós temos um acervo do primeiro agente de estação, que foi o senhor Cristóvão. Cristóvão Aguiar. A família também doou um acervo de documentos de época, registros de mercadorias, passageiros, que passavam pela estação, no período do qual ele foi agente de estação. Então, nós temos aqui um vasto acervo e poesias. Enfim, toda a história da rede ferroviária, hoje a VLI, em parceria com a prefeitura, que proporcionou esse espaço para visitação. Eu estou ao lado de Deise Aparecida, ela que é subsecretária de Turismo e Cultura aqui na cidade de Matosinhos. Conta para a gente. Esse museu, ele foi criado já há algum tempo e os moradores, eles podem vir aqui em qual horário, qual dia para poder estar fazendo a visitação? Então, o nosso memorial da estação, ele completou agora dois anos, no dia 26 de março. E atualmente as visitas, elas acontecem de segunda a sexta-feira, em horários alternados, terças, quartas e quintas, no horário da tarde, a partir de meio-dia, e na segunda e sexta-feiras, no horário da manhã. O professor Chico, como é conhecido, ele que recepciona os alunos e as demais pessoas que querem conhecer esse espaço. E, além do memorial aqui da estação, o que mais as pessoas de Matosinhos têm de cultura e têm de turismo? Então, nós temos o Palácio da Cultura, que abriga o memorial Agripa Vasconcelos, que é o nosso escritor mais nobre aqui da cidade. E ele funciona também de segunda a sexta-feira, de oito às dezessete horas. Nós temos o Museu Histórico Odiuayê, que recentemente foi reinaugurado, né? E ele funciona somente nas sextas-feiras, por enquanto. As pessoas precisam fazer o agendamento. Agora eu quero saber sobre a Deise Aparecida. Você que é subsecretária de Turismo, conta pra gente como que é a satisfação de fazer parte desse projeto e contar pra todo mundo sobre Matosinhos, sobre a história dessa cidade maravilhosa. Pra mim é uma satisfação muito grande fazer parte da história da cultura do meu município. Eu sou nascida aqui em Matosinhos e, mesmo antes de estar subsecretária, eu já participava de algumas ações culturais. Eu fui responsável pela feira livre de Matosinhos por bastante tempo. Trabalhei na associação comercial e a gente tinha já essa relação com a cultura. Éramos sempre parceiros, né? da prefeitura. E fazer cultura é uma coisa bem difícil, né? Confesso que a gente tem muitos planos, a gente deseja fazer sempre mais, mas, às vezes, as coisas não são tão fáceis assim, né? Então, eu reverencio muito os nossos fazedores de cultura. O que a prefeitura tem feito é buscar auxiliar no que a gente pode, né? Com essas forcerias, hoje está acontecendo o sarau das estações e nós somos parceiros desse projeto, que é muito bacana, que reúne a maioria dos fazedores de cultura e isso só enriquece, né? O nosso... a nossa cultura local. Nós temos o jubileu, que acontece sempre no mês de setembro, o nosso padroeiro, o senhor Bom Jesus, que é uma tradição centenária. E nós recebemos muitos romeiros e turistas, porque, além do turismo religioso, ele acontece como uma forma mesmo cultural. e nós recebemos todos os romeiros e turistas, e nós recebemos todos os romeiros e turistas. E nós recebemos umって many popular,